Que já cumpriu o seu papel, existem, viu? Para, desapega logo aí, que a calça já tá toda surrada, você não consegue desapegar. Ah, não é porque vai que, vai que nada, ela vai virar um short hoje, tá? Veste bem, e aí você acha uma judiação deixar ela lá no canto, vamos resolver. A boa notícia é que com criatividade, dá pra você dar cara nova à peça e ainda usar nesse verão. Madalena Leite, venha pra cá, me dá um beijo no amor. Tudo bom? A Madalena, gente, ela é experta em customização. E aí, Madalena, tem uma, a sua nem tá tão surrada assim, viu amiga? Vamos combinar que a sua aí tava boa. Mas pra mostrar na TV, você trouxe aqui, mas só que tem umas em casa, amiga, só Jesus, né? Só Jesus, e também dá pra pegar a do marido, do namorado, do pai, do irmão, isso. A gente já gosta mais. Porque mulher sempre acha que não tem roupa no guarda-roupa, né, suficiente, mas a do marido sempre tem sobrando, aí você carrega a dele. Vai na dele. Vamos começar por onde? A gente vai começar cortando. Então, primeira coisa que você faz, você vai pegar um short que esteja de um tamanho ideal, que você goste. E aí você posiciona em cima da calça, tá? Ô, Taze, o que é que tá torta? Ah, tá, ela tá, não tem nada torto, ela tá apertando. E se a pessoa cortar torto, mulher, aí já vai pra um médico, que já tá com problema dele, né? Se você pegar o seu short e colocar bem certinho aqui em cima, então não tem erro, porque você vai seguir a linha dele. Então ele já tá perfeito pra você, então o corte não vai sair errado. Boa, Madalha. Certo? No meu caso, eu vesti e fiz a marcação, que aqui tá bem clarinho, de onde eu queria cortar, pra não chegar aqui e fazer feio, né? Então já marquei. Acho bom, Correga. A YouTube é bombada. É, então aqui a gente é bem simples, a gente pega a tesoura e faz o corte nessa marcação. Outra dica, mulher, compre uma tesoura. Não, tem que ser uma tesoura boa. A tua tá mais cega, né, do que marido, que não acha nada em casa. Tem que ser uma tesoura boa e aí você corta a primeira perna e depois corta a segunda. Uma dica é você deixar bem alinhado aqui a parte de cima da calça, porque senão vai ficar assim, uma perna maior do que a outra. Pelo amor de Deus. Então alinha o cós, alinha o gancho e tesoura pra cima. Desirê, por falar em calça, trouxe uma calça pra você hoje. Vamos lá, cortar aqui. Enfim, eu prometi a desirê uma calça e faz uns, lá vinha já tá com um ano e quanto, meu Deus? Um ano e quatro meses. Enfim, eu tô trazendo a calça hoje, viu amiga? Aqui. Me lembra, me lembra de te entregar. Nós já temos um short, né? Virou um short. Virou um short. Mas a gente também não quer, somente pegar uma calça, a gente quer dar uma organizada, Madalena. Vamos dar uma ajeitada nisso. Então primeira coisa aqui, vamos desfiar. Então a gente junta. Deixar estilizado. Vamos juntar. E aqui, eu tenho uma escova de aço. Mulher, deixa de tu invenção. Quem danado tem uma escova de aço em casa, mulher? Mas dá pra arrumar. Se não der, até com garfo você estica e vai passando. Onde você comprou isso, Madalena? Material de construção. Entendi. A escova de aço é só pra puxar, porque olha como é rápido. Não, aí você faz o seguinte, se você não quiser comprar escova de aço, você corta a calça. Chega lá na loja, moça, só tem escova de aço? Deixa eu ver se funciona. Porque uma amiga minha me deu uma dica, eu só vou levar se prestar. Aí você começa, entendeu? É. É, quando terminar, que já tiver tudo esfarelado, você diz, é moço, não prestou não, viu? Você tá vendo como é rápido com a escova? Se você não tiver em casa, você pode fazer pequenos piques, puxar com a pinça ou até com garfo. Coloca ela aqui esticadinha, resolve. Eu já vi, até com aquela lixa de material, resolve também. Aqui foi só pra ser mais rápido. Tá vendo como vai desfiando bem mais rápido? Bem mais rápido com a... Se agora você não quiser comprar só pra isso, vai nas dicas, né, Amanda? Vai nas dicas, já pra ser com pinça, com garfo. Se o marido de desejo já está sofrido, porque vai perder uma calça que ele ama muito. Vai perder. Aí pra gente customizar, tem várias formas. Você pode comprar pet, e aí você coloca da forma que você quiser. E o bom do pet, o bom do pet é que ele já vem com a colinha atrás, você coloca isso, e aí passa com ferro. Coloca um paninho de algodão em cima, pra o ferro não pegar diretamente nele. Certo? Mas... Agora, e se eu... Esse aqui tem que... Pode ser costurado também? Pode ser colado, pode ser costurado, de qualquer forma dá certo. E essas peras no seu blazer foi você que fez? Pois sim, tem o Passa a Passa lá no YouTube. Esse aqui vai estar agora em janeiro, vou colocar. Que rica! E cadê, bicha, o... Cadê o acabamento, né? Ninguém vê a costura. Colado? Não, costurado. E eu ensino todo, e um passo a passo, com o molde, com tudo. Fica de frente, Madá. Aqui, ó. Gente, ficou lindo, Madá. Tem tudo, tudo, tudo no YouTube. Tem tudo no YouTube. Esse aqui ainda não, vai estar agora em janeiro. Em breve, já começa a seguir, ativa lá o sininho. Isso. Então, ó, se você fez, não quer pet, Madalina, eu também não quero gastar com pet. Não tem problema, você pega um pedacinho de papelão, faz um moldezinho. Aqui eu fiz um coraçãozinho, que é bem simples, acho que todo mundo vai fazer. Sim. E uma esponjinha de lavar louça, que todo mundo tem em casa, né? Pelo amor de Jesus. E aí, um pouquinho de tinta pra tecido, eu coloquei aqui no pratinho. Então, é só dar um toquezinho com a esponjinha e aí você retira o excesso um pouquinho dessa tinta. Coloca o moldezinho onde você quer e aí dá as batidinhas. Quando você retirar, vai ter transferido pra peça. Olha que lindo que fica. Aí você pode brincar com as cores. Se for ver, é aquelas cores neon, né? Isso, pode brincar com cores, com desenho, qualquer coisa sempre. Com renda também. Com renda também. Isso, aí aqui o que é que eu vou fazer? Vamos deixar mais bonito, né? Porque eu vim aqui pra isso. Vim aqui pra arrasar, Manda. Vim aqui pra isso. Então, aqui na lateral, eu vou cortar um pequeno Vzinho. Já que a minha renda é em V, certo? Você pode dobrar o meio e fazer esse mesmo corte do outro lado. Pra ficar igual. É super tendência essa lateralzinha aqui. Deixa eu vir pra cá, ó. Essa lateralzinha aqui do short, tá com a renda, né? Com a renda. Aí pra isso você tem que eliminar a parte do jeans. Isso, pra poder ficar aquela transparência. Ficar vazadinho. Agora, mulher, cuidado. Antes você fazer um Vzinho pequenininho e aumentando, quer fazer um negócio grande e mais. Isso, então faz pequenininho. Aí a renda vai virar a bunda todinha assim, né? Não, calma. Isso, então eu coloquei aqui o short de ladinho pra ver melhor. E aí, nessa hora, a gente sempre que for colar, utiliza um saquinho, um papelão, qualquer coisa. Porque você sai colar uma perna na outra. E aí você coloca aqui dentro. E aí, ó, eu vou colocar... Cola pra o quê? Tecido? Isso, essa daqui é cola pra tecido. Ai, que lindo, né? Olha que lindo que vai ficar o detalhe aqui na lateral. Mas eu acho que eu vou pegar a calça que eu ia lhe dar de volta. Vamos customizar agora, né, Fernanda? É. Vou turma e customizar. Então, pronto. Aqui tá o trianglinho. E aí, é só ir passando cola nas bordinhas. Eu sempre gosto de passar nessa parte mais grossinha da renda. Entendi. Essa cola, ela fixa super bem tecido. Agora, ela tem um pequeno problema que ela demora um pouquinho a secar. Entendi. Mas se você tiver com muita pressa, você vem com ferro e passa por cima. Você coloca o paninho aqui em cima... É, porque senão... E passa o ferro. Saulo, tu gostou disso, não foi? Nossa negra fecha saiu, gente. Da posição dele pra ver, viu? É hoje. Porque o ferro... É o nosso drone o quê, Desirê? Eu tô falando de Saulo, mulher. Porque o ferro acelera o processo de secagem. Entendi. Aí pronto, colocou só nas bordinhas aqui, na parte do meio, onde fica o V, não precisa. Então, passou a cola, vira por cima do jeans e espera secar. E espera pra fazer do outro lado. Isso, espera secar pra fazer do outro lado. Gente, eu amei. Desirê, eu só vou lhe dar de novo a calça, porque realmente não tem como eu usar em mim, não. Entendeu? Porque, é, não tenho como usar mais. Mas, hoje, eu vou fazer uma geral, Madá. Vou comprar a rendinha e vou bombar, porque eu estou precisando de shorts. Muito bem. Olha, quem tiver em dúvida aí, querendo pegar aquelas peças que não servem mais guarda-roupa, vai no YouTube, digita Madalena Leite, que você... Eu tenho certeza que você vai sair de lá com muitas ideias. No Instagram, Madalena Leite. Y, T, no final. E esse Y tá de quê, mulher? É de YouTube. Já tinha Madalena Leite, aí eu botei o Y e o T do YouTube pra completar. Tá tudo certo, tá desenrolada. Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu adoro gente desenrolada. Chega aqui, resolve nossas vidas. Adorei, adorei, adorei. Madalena, quanto foi a renda? 12 reais. 12 cada uma? Cada uma. Ave Maria, 24, né? Mas tá bom, mas tá valendo. Vamos jogar o short quanto custa. Tem formas mais baratas aqui. 100 reais, mulher? O short dá 100 reais, tá valendo. Ó, já pensou em ser atendido por uma loja. Que não seja um shopping.